E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui ainda falando é o Pati, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje é pra conversar um pouco sobre o futuro do canal, sobre os planos que eu tenho, sobre as coisas que eu tô planejando pra vocês aqui, do nosso conteúdo. Porque hoje eu acho que a gente conseguiu alcançar um nível de variedade que eu gosto bastante. Tem umas pessoas que fazem questão de assistir vídeos aqui pelo estilo das coisas que eu faço, então eu acho que é legal eu esclarecer quando eu tô com planos e quando eu não estou com planos, certo? A gente acabou recentemente o Patflix do Need for Speed Hit, eu tive um feedback muito legal, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, se você não assistiu, cola aí no canal, que é uma das playlists mais atuais do canal. Recentemente também a gente teve o PatFilmes, o primeiro PatFilmes do Death Stranding, o resultado em views não foi tão bom, mas o engajamento foi muito bom, eu tive, as pessoas assistiram muito, é um engajamento muito acima da média do meu canal, o watch time bruto que é bom pro YouTube. Então ambas as séries, uma por ter sido mais popular e outra por ter sido mais engajamento, por ter tido mais impacto em quem assistiu, ambas fizeram muito bem pra saúde do meu canal, que não estava tão bem. Eu tô muito feliz, como faz um tempo que eu não estava, eu acabei abrindo mão de muita coisa aqui do YouTube, mas hoje eu estou, mano, dando um dobrado e fazendo o meu melhor pra conseguir estar aqui presente com vocês, além das lives do Facebook que estão rolando praticamente aí todos os dias, à tarde, por volta das 3 horas, às vezes a gente faz um madrugrand, alguma coisa do tipo. Eu vim falar com vocês sobre lançamentos e jogos, porque eu acho que é legal vocês saberem o que vocês podem esperar assistir de mim ou não. Eu já perdi o timing de dois jogos, eu perdi dois lançamentos. Um deles foi o Pokémon Sword and Shield, mas eu acho que ainda dá pra gente brincar em cima disso. E o Star Wars, que eu tô muito empolgado e muito ansioso pra jogar, inclusive, muito obrigado a EA que mandou. E eu vou jogar. A parada é, eu não sei o quanto que vocês querem ver, porque eu vi que o Star Wars não tá indo bem no canal de ninguém. Ele tem uma pegada, pra quem não viu, meio Dark Souls. Eu estava com um hype meio baixo pra esse jogo, mas agora eu estou, mano, com muita vontade de jogar ele. E a questão de produzir conteúdo não realmente tem que ser pedida, porque eu não posso fazer vídeos que tenham tão pouco impacto. Então eu acho que não vai virar sério aqui pro YouTube, nem o Star Wars, até porque também parece que a campanha Star Wars não é tão curta, e nem o Pokémon, porque eu já sei que não é uma parada que a galera aqui curte muito assistir. Eu acho que esses são conteúdos de live. Mas, Dabativo, o que vai ter aqui? E aí, obviamente, o que eu conto com o feedback de vocês. A gente tem até dezembro aí pra ver bastante jogo, bastante jogo relançando com novidades, e bastante jogo indie saindo, bastante jogo independente e mecânicas bem legais. Deve entrar um jogo novo ainda amanhã, que é uma pegada completamente diferente desses simulators, só que é um muito diferente, que eu recebi aqui e aqui já faz uns dois dias, e eu ainda preciso testar se ele for bom ou vou pôr. Outra coisa que eu estava pensando em um pouco, que já passou um pouco, é o Zool Tycoon, que a gente constrói o nosso próprio zoológico. Eu queria saber se vocês gostariam de ver. Eu devo trazer os primeiros vídeos, porque acaba que esses vídeos não chegam em todo mundo, então deve ter. Ah, Dabativo, cadê Rainbow, cadê Pub, cadê Fortnite, cadê Tarkov e tal. Esses jogos que não tem campanha, que não tem história, que não são Patflix, que não são Patfilmes, esses jogos, eles vêm na frequência que eu jogar. Entendeu? Então, na verdade, quanto mais eu jogar o Tarkov, quanto mais eu jogar o Rainbow, mais o conteúdo vai sair. Em breve deve sair o vídeo dos operadores, mas eu ainda estou realmente pesando a gameplay, porque eu não estou jogando muito. Eu estou dando bolo atrás de bolo no Léo Bianchi, que a gente já está marcando de jogar faz um tempo. Eu quero realmente jogar uns squads, mas está sendo muito legal no Tarkov. Agora que a gente está jogando em galera, não sei se vocês estão sabendo, mas está todo mundo jogando Tarkov, Drizno, Faxo, Lips, Pedro. Está todo mundo jogando, então eu estou bem empolgado com Escape from Tarkov. Então, é isso que eu tenho que trocar um pouco de ideia com vocês, porque eu nunca sei muito bem as decisões que começam. E eu preciso ser honesto com vocês, que eu vou tomar algumas decisões de jogos que eu quero jogar, obviamente. E assim que esses jogos saírem, eu preciso que eles tenham feedback para continuar. Então, eu não devo prometer Patiflix tão cedo, porque Patiflix eu não gosto de não terminar, só teve um ou dois Patiflix que eu não terminei. E eu me arrependo muito. Então, realmente, esse é o ponto X da questão. Então, na verdade, isso aqui é um vídeo meio aberto para vocês me dizerem o que vocês estão buscando de conteúdo que vocês estão sentindo falta. Quer dizer, eu acho que o Patiflix, eu sinto que completou uma parada porque ninguém queria assistir 60 horas de Death Stranding, então aqui ficou bem curtinho. Então, esse é o tipo de coisa que eu estou querendo decidir. Eu vou abrir aqui para vocês verem o Star Wars, que é um dos que eu estou querendo, talvez, jogar. Certo? Deixa eu abrir ele aqui. Eita, pô. Vamos embora. Esse é um dos que eu estou querendo jogar, que é o Star Wars. Mas, de fato, então, pelo que eu vi, é tipo isso. Ele é meio Dark Souls, assim, de Star Wars. Não é tão difícil quanto um Dark Souls da vida, quanto um Bloodborne, mas ele tem essa pegadinha, campanha, inclusive, se você não for ver, ah, não gosto de Star Wars, não vou jogar, mano. Recomendo testar, recomendo se para jogar porque parece que esse jogo está, olha, a galera falando que concorre a Game of the Year e tal, porque parece que tem uma história da hora, uma jogabilidade linda, sem, mano, é o acerto da EA, sabe? Tipo, você encaixa, sem micotransação, sem aquelas palhaçadas. Então, acho que vale a gente dar uma chance para o jogo. Está com som essa bagaça. Ah, está com som, mas está bem baixo, né? Mano, parece que está bem legal, né? E está dublado, tá? Isso é um ponto. Enfim, de novo, não deve virar Patflix, mas só queria comentar desse jogo que eu acho que é uma menção honrosa aqui. Tá, outro bagulho, que bonitinho. Olha que foda essa versão. É o Zu Tycoon. Deixa eu ver, é o mais recente. A ideia do Zu Tycoon é essa, tá ligado? É você, ó, o Xbox de novo. Aqui tem o trailer. É você montar o seu próprio zoológico, mano. Eu acho que isso aqui seria muito divertido, velho, porque além de montar, você precisa cuidar dele, né? Acho que foi o Lipão que me contou isso. Então, acho que... Me lembram muito a série do Jurassic World, então esse deve sair, ó, porque você meio que entra, você tem que lavar os bichos. Mano, deve ser muito legal esse negócio, sério. Alimentar, velho. Você tá maluco? Eu gosto dessa pegada. Eu acho que vocês gostam. Por isso que eu queria muito ver o que vai acontecer no futuro do canal com base nisso, sabe? Became a Zoom Taekwondo, ó. E eu não sei se esse tem em português, eu vou olhar. Eu estou com um problema na minha Steam. Preciso falar pra vocês, não estou conseguindo comprar jogo na Steam. Estou um pouco desesperado, diga-se de passagem. Eita, que bonitinho, velho. Olha o canguruzinho, eu não sei. Me parece bonitinho, me parece interessante. Então é algo que eu estou realmente pensando para o futuro do canal, entendeu? Enfim, vocês vão saber conforme for saindo, mas eu queria realmente posicionar vocês, principalmente sobre que eu não devo trazer um Patflix que eu não tiver planos de terminar ele, tá? Nem que às vezes eu traga um Patflix e transforme em Patfilme, se for o caso, não é um problema. Mas a princípio, estou pesando aí a situação antes de começar a fazer qualquer coisa nas coxas, tá? Só para que vocês tenham... Olha que lindo, mano. Deve ser legal, né? Me parece legal, me parece legal. Enfim, manos, queria trocar esse papo com vocês exatamente sobre isso, porque eu estou decidido, vai ter conteúdo, para quem não sabe, agora está saindo vídeo todos os dias também, um na hora do almoço e um na hora da janta. Quando tem conteúdo extra, está saindo vídeo à tarde também. O vídeo que eu digo na hora do almoço, eu estou soltando às 11 da manhã e o digo da janta, estou soltando por volta de 19, tá? Porque dessa maneira eu entendo que quando você chegar do trampo ou estiver no na hora do almoço, se você almoçar cedo ou se você almoçar tipo uma hora da tarde, o vídeo já está 1. Se você chega em casa, mano, cedo, quer assistir para relaxar, tal, 19 horas já está 1. Então você consegue aí ter sua refeição assistindo uma gameplay de um jogo que você gosta. Como eu falei, Rainbow Tarkov, esses jogos de sempre não param. É só realmente uma questão de rotação de jogos. As decisões que eu preciso tomar são dos jogos de campanha, jogos de rotação, jogos de grind. Se não estiver indo bem, eu só paro. Se estiver indo bem, a gente continua. Então eu acho que é isso. Eu tenho um Tarkov ontem, foi bem diferente, não sei se dá para avaliar muito. Vou soltar mais um Tarkov ao longo dos dias aí porque tive umas jogatinas bem legais. Mas eu estou focando muito nisso. Eu não estou trazendo highlights de live muito e tal. Estou realmente produzindo um conteúdo exclusivo aqui para o YouTube para que todo lugar seja conteúdo exclusivo. Assim como no Instagram, eu tenho conteúdo live, lifestyle, eu quero voltar. e os vídeos que eu pretendo trazer mais vlogs também, trocando mais ideias. Colocar uns quadros aqui porque eu acho que dá para a gente fazer umas paradas interessantes juntos, sabe? Então, enfim, eu acho que esse é o recado principal que eu quero dar para vocês. Estou bem preocupado, como sempre, com o YouTube, mas eu estou muito feliz. As coisas estão dando muito certo. Eu acho que a gente está junto. Eu sei que tem uma pessoa que está, né? Ah, meu Deus, mas não traz mais Rainbow? Antigamente... Não, teve época que era dois vídeos de Rainbow por dia. de fato, hoje em dia, não é mais o conteúdo que eu foco em produzir, mas não é um conteúdo que eu parei. Ele só está cadenciado mais hoje em dia porque eu não jogo mais tanto quanto eu jogava antes. Meus amigos não jogam que nem jogavam antes. Então, obviamente, que o cenário muda de acordo com o que minha vida muda. Eu acho que vocês entendem, né? Tipo, eu creio que a vida de vocês muda também conforme as coisas vão mudando, né? Então, tipo, você... Mano, se você trampa num lugar, se você muda de casa, você pega outro ônibus, sabe? Enfim, esse é mais ou menos o jeito que eu penso e que eu tenho que carregar as coisas aqui no canal. Tá bom? No mais, vocês sabem como eu sou, vocês sabem como funciona, vocês estão acostumados a como tudo rola, mas ele é importante pra mim ouvir de vocês o que vocês gostariam de ver e mais importante que isso, de onde vocês vieram. Tá? Eu quero que você comente nesse vídeo o que que... de onde você veio pra cair aqui no canal. Ah, vim do Rainbow. Ah, vim do Death Stranding. Ah, vim de Need for Speed. Vim do FIFA. Vim do Ancestors. Vim do... Mano, não importa. Eu preciso muito saber de onde você veio. Se eu souber de onde você veio, eu sei pra onde eu posso te levar de conteúdo e eu sei o que vai te agradar. Acho que é mais importante do que, tipo assim, você falar o que que você quer ver, é você mandar aí de onde é você, quem é você, por que que você tá curtindo os vídeos aqui. Eu acho que isso é um... Mano, não vai te custar 30 segundos e vai te garantir algumas horas de diversão, pelo menos, com o conteúdo que eu planejar pensando em vocês. Tá bom? É isso. Gente, muito obrigado. Tamo junto. Tô gravando meio de madrugada, por isso tô falando meio baixo. Eu acabei de terminar de gravar o Need, que saiu hoje à tarde. Então é isso, gente. Um beijo, tamo junto. Até a próxima. E tchau.